Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro nesta segunda-feira. O ânimo volta às principais bolsas mundiais que operam em alta diante de notícias positivas da Europa. Hoje foi divulgado que a produção industrial na zona do euro cresceu 0,8% em abril em relação ao mês anterior. O dado aponta que a demanda na região está aquecida, alavancando ganhos mundo afora. Além disso, especulações de que haverá reunião da cúpula da União Europeia para discutir formas de segurar os efeitos da crise têm levado otimismo aos investidores. Diante do cenário, as bolsas europeias encerraram com ganhos. Nos Estados Unidos, em dia de ausência de indicadores relevantes, os agentes seguem atrelados ao velho continente, com as bolsas norte-americanas operando em alta. Por aqui, o clima não é diferente. Em instantes atrás, o Ibovespa subia cerca de 1%. O mercado acompanhou hoje o boletim Focus. Os analistas elevaram a projeção de crescimento do PIB deste ano para 6,99%. Ainda internamente, a Lupatec anunciou ter assinado o contrato com a Petrobras no valor aproximado de R$ 123 milhões para serviços de preservação e reparo geral de equipamentos. E a Camargo Correia Cimentos anunciou ter adquirido 51% das ações da Sinac, em Moçambique. Na renda fixa, os juros oscilam pouco, repercutindo a agenda fraca. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2011 apontava a taxa anual de 11,17% e, no câmbio, o dólar encerrou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,80. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.